Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Raquel da Dicas. No vídeo de hoje eu trouxe uma proposta diferente para vocês. Transformar essa latinha que ia para o lixo ao luxo de uma latinha que pode ser usada para plantar suculentas, plantar algumas plantinhas ou até mesmo usar para colocar utensílios como lápis, escova de cabelo, pente. Você pode escolher o que você quiser usar dentro da sua latinha. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica bem fácil de fazer para transformar uma latinha que ia para o lixo em um luxo de uma latinha. Até mesmo essas latinhas de milho a gente pode transformar elas. E se você gosta do meu conteúdo já deixa um like para mim. Se você é novo aqui no canal já se inscreve para mais vídeos você ver aqui no canal. Também já ativa o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos. Eu trago um conteúdo sobre cabelo, mas hoje dei uma diversificada trazendo para vocês esses modelinhos de latinha para vocês aprenderem a fazer aí na sua casa e reutilizar, reciclar aquilo que ia fora. A gente pode plantar uma plantinha e ficar super bonitinho. Tá ok? Então vem comigo nesse vídeo aprender a fazer essa técnica bem fácil. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer antes de pintar a nossa latinha é saber para que a gente vai usar. Se a gente for usar para plantio tem que fazer os buraquinhos embaixo, os furinhos e não precisa dar acabamento dentro da latinha e nem fazer essa argola. Mas se for para usar para pôr utensílios como pincel, caneta, lápis ou então escova de cabelo que você quiser usar dentro da sua latinha precisamos dar um acabamento. Como aqui no vídeo eu estou fazendo para plantio, para plantar algumas suculentas então eu vou fazer sem o acabamento dentro e com os furinhos por fora. Eu pego o abridor de lata e vou fazendo os furinhos em roda da latinha para ela dar uma boa drenagem para a minha plantinha. Agora eu faço a argolinha, né, eu só vou abrindo com o abridor deixo uma distância para poder ela ficar segura na lata e pronto, ó, deixo essa distância aí. E agora eu vou começar a preparar minha latinha. Eu vou pegar um paninho com álcool e vou passar nela para tirar toda a oleosidade e a gordura da minha mão e para o produto que eu vou passar fixar bem na lata, no metal. Faço em toda a latinha e deixo de secar alguns segundinhos e já posso passar o produto. O produto que eu vou passar aí é um primer para metais, pet e vidro. Você pode usar ele para plástico, né, para metais e para vidro. Toda vez que você for fazer um trabalho desse, você precisa passar esse primer porque é ele que vai fixar a tinta no seu produto. Senão você vai pintar com a tinta e quando pegar chuva ou arranhar ou riscar vai sair toda a tinta e todo o trabalho que você fez. Mas com o primer não, ele é um fixador. Aí eu dou uma de mão, deixo secar e depois eu vou vir fazendo o trabalho na latinha. Prontinho, agora já está todo passado o primer. Vou deixar alguns minutos. Agora a nossa latinha já está seca e nós vamos fazer a colagem. Eu vou colar esses dois papéis que são usados para decopagem, encontra nas lojas de armarinho ou nas papelarias para comprar. Vou colar com cola branca mesmo e eu vou colar aleatório, não vou colocar ele muito certinho, vou colocar ele meio enviasadinho na lata. E vocês podem colocar, usar a sua criatividade, colocar da maneira que quiser. Aqui é só uma suposição para vocês, uma ideia para vocês fazerem do jeito que vocês quiserem. Usar a criatividade. Eu passei cola atrás dos papéis e vou colando. Tem que colar bem, o papel tem que ficar bem úmido para fixar bem na latinha. Agora é só colocar. Eu vou colocando meio de lado, assim, porque eu acho que dá um toque mais especial. Essa lata vai ter um toque meio antigo, assim, como se fosse lata antiga. Mas você pode usar a sua criatividade, como eu já falei. Você pode escolher as cores também. Agora eu vou deixar secar por, no mínimo, uma hora. Eu coloco no sol para secar mais rápido, mas pode ser secado também com secador. Todo esse processo de pintura ou de colagem pode ser acelerado com um secador de cabelo. Bom, então nós vamos dar a primeira de mão de tinta na latinha. Eu vou usar a tinta aí, é castanho claro. É a tinta PVA, que é uma tinta usada para madeira, para metais, para plástico. Eu vou dar a primeira de mão na lata. Quando eu começo a pintar, eu deixo um espaço do desenho para poder depois fazer um acabamento. Eu vou deixar um espaço de uns dois dedos por aí, tá? E daí eu começo a pintar. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, porque a minha mão ficou na frente. Mas dá para ver que eu estou pintando. Eu pinto toda a lata num sentido só, para não ficar muito marcado. Essa é a primeira de mão. Dou a primeira de mão e deixo secar. Depois eu vou dar a segunda de mão e vou vir com os acabamentos. Eu vou dar a segunda de mão e vou vir com os acabamentos. A nossa latinha já está pronta, já dei a segunda de mão, já está bem sequinha. Passei uma de mão também por dentro. Só na beiradinha, porque ela vai ser usada para plantar. Agora eu pego uma esponjinha, qualquer esponja pedacinho que você tiver. E viro ela, assim, meia dobradinha. E vou molhando na tinta, para fazer esse acabamentozinho ali em roda da figura. Eu só vou dando batidinhas, só para fazer tipo de um esfumaciado. Ó, faço em toda a lata, em toda a figura, em roda da figura, né? Vou dando batidinhas e vai fazendo essa transição de cor. E não vai aparecer que foi feito, foi colado uma figura ali, tá? Ó, prontinho. Já foi feita a transição ali. Agora a gente vai pegar uma cor sépia e vai molhar a esponja do mesmo jeito. Só que ao invés da gente usar ela dobrada, eu vou usar ela inteira. E vou dando arrastadinhas na lata. Como se eu tivesse fazendo um arrastão, assim, na lata, para deixar ela com aspecto mais envelhecido. É bem simples, bem fácil. Você pode usar a sua criatividade. Se quiser fazer com o pincel, também dá. Aí você vai dando essas arrastadinhas que vai ficando aquele aspecto de latinha mais antiga, mais velha. E para finalizar a nossa lata, eu usei um verniz em spray, que a gente compra nas lojas de armarinho. Ou, então, nas lojas de materiais de construção. Ele não é caro, rende muito, seca bem rápido e dá um brilho na lata. Agora eu quero ver você usar a sua imaginação e a sua criatividade e fazer a sua também aí. E para finalizar a sua criatividade e fazer 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 a sua criatividade.